O ladrão inteligente. Era uma noite silenciosa e fria na cidade de São Francisco, onde as luzes dos prédios de tecnologia brilhavam como estrelas em meio à neblina. Em um modesto apartamento no centro da cidade, um grupo de hackers se reunia em torno de uma mesa repleta de laptops e monitores. O líder do grupo, conhecido apenas como Shadow, observava atentamente seus companheiros. Ele era um homem de poucas palavras. Mas seu olhar carregava uma determinação implacável. A missão daquela noite era audaciosa. Invadir os servidores de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A empresa, famosa por suas inovações e avanços tecnológicos, guardava segredos valiosos que poderiam valer milhões no mercado negro. Shadow levantou-se e, com uma voz firme e calma, dirigiu-se à sua equipe. Lembrem-se, não destruam nada. Só precisamos dos dados. A propriedade pertence à empresa, mas a informação pertence a nós. Na era digital, os dados são mais valiosos do que qualquer propriedade física. Seus companheiros a sentiram, cada um compreendendo a importância da tarefa que tinham em mãos. Havia o Whis, um jovem prodígio da programação. Ghost, uma especialista em infiltração de Redis. E C-Pair, o mestre em criptografia e segurança digital. Juntos formavam uma equipe imbatível. Com tudo pronto, eles começaram a invasão. Ghost liderou o ataque inicial, penetrando as defesas externas da empresa com uma facilidade assustadora. Suas habilidades permitiram que a equipe se movesse pela rede sem ser detectada. Whis rapidamente assumiu o controle, navegando pelos sistemas internos como se estivesse em sua própria casa. Cypher, por sua vez, decodificava os complexos sistemas de segurança, garantindo que nenhuma evidência da invasão fosse deixada para trás. Shadow observava o progresso em um grande monitor central, seus olhos nunca desviando da tela. Eles sabiam exatamente o que procuravam. Informações sobre novos projetos, estratégias de mercado e dados confidenciais de pesquisas em andamento. Cada arquivo extraído era um pedaço do tesouro digital que procuravam. Em questão de minutos, eles haviam coletado uma quantidade significativa de dados. Shadow deu o sinal para começar a retirada. Cada movimento era preciso, cada ação calculada. Não houve explosões, alarmes disparados ou qualquer tipo de confusão. Apenas o som constante dos teclados e o brilho das telas iluminando seus rostos concentrados. Com a operação concluída, a equipe se dispersou rapidamente, apagando todos os rastros de sua presença. De volta ao apartamento, o clima era de contenção. Shadow, com um leve sorriso, dirigiu-se à sua equipe. Missão cumprida. Hoje mostramos que na era digital, os dados são a verdadeira riqueza. Parabéns a todos. Eles sabiam que o que tinham feito era ilegal. Mas também sabiam que, no submundo digital, a informação era poder. O que haviam realizado naquela noite era mais do que um simples roubo. Era uma demonstração de habilidade e inteligência. Se você gostou deste conto sobre ética e comportamento humano, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Lumir. Aqui, exploramos histórias fascinantes que nos fazem refletir sobre o valor das ações humanas na sociedade moderna. Fique atento para mais contos intrigantes e reflexões profundas. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!